Música Nosso destino hoje é Nova Friburgo, na região serrana. Aqui você vai conhecer o Colégio Anchieta, uma construção antiga e cheia de história. É o Sesc RJ na estrada. Em Nova Friburgo, vamos fazer um tour por esse colégio que tem mais de 130 anos e preserva o passado. Aqui estudou o poeta Carlos Drummond de Andrade. Música A atual direção do colégio entendeu que esse patrimônio deveria ser compartilhado com o público. Música Eu aqui quando cheguei nesse colégio como diretor-geral, Aí que fui descobrindo, tanto as salas fechadas, descobri um acervo enorme. Tanta coisa curiosa, interessante do legado desse colégio de mais de 130 anos. E fechado, entende, ao conhecimento da maioria das pessoas. E principalmente da comunidade de Nova Friburgo, né, que não conhece esse precioso tesouro que tem aqui. Música O prédio tem documentos antigos, obras de arte e essa biblioteca que parece um cenário de filme. Quem conduz o visitante aqui dentro é uma ex-aluna do Colégio Anchieta, a Laís. Laís, esse prédio é tão antigo mesmo quanto ele parece? Sim, ele é bem antigo. Ele foi construído em 1902, então já tem bastante história. E a gente está aqui num lugar que é a biblioteca que tem um acervo super rico de livros e de documentos históricos, inclusive de personalidades que estudaram aqui no colégio. Nós temos aqui um livro de notas, né, que mostra as notas de Carlos Dumont de Andrade. Essa é a capela Mater Pietatis, que é uma relíquia do colégio, né, ela é muito bonita. E ela é feita em uma arte chamada marchetaria, que é a arte de encaixe de madeira, né, ela é toda encaixada e ela é tão bem feita que a gente não consegue nem ver os encaixes. Música Aqui em Nova Friburgo, você pode procurar a unidade do Sesc RJ e tem um hotel Sesc Friburgo para você se hospedar. O Sesc RJ se dedica ao turismo social. Fica de olho no site e nas redes sociais da instituição para saber mais sobre viagens, passeios e hospedagem. E todo sábado vai ser assim, um roteiro pouco conhecido para você se divertir. É o Sesc RJ na estrada. Fica de olho no site e nas redes sociais da instituição para saber mais sobre viagens, E aí